Música Chegamos! Com este programa maravilhoso, é Del Somona na TV Tudo bem a todo o Brasil, nosso muito obrigado desde já pela audiência Vamos abraçar os nossos amigos do Nordeste, de ponta a ponta Vamos começar minha gente, boa sorte para todo mundo Boa sorte para mim, para todos vocês que estão em casa Trazendo os nossos convidados especiais, vem aí, Dedé Rezende Léo Gim de Pádua KTBSB Princesa Vitória Sida Bispo Carminha Ribeiro Obrigado Carminha Obrigado meus convidados, obrigado princesa mais uma vez, muito obrigado por ter vindo Olha, hoje eu tenho uma convidada especial Que eu vou chamar agora, porque essa pessoa, ela faz parte da minha vida desde que ela era criança Ela assim, pequenininha E ela já ia lá com a mãe dela, o papai dela Lá na minha casa, na nossa casa E hoje, ela já participou de programas de televisão O Brasil todo conhece a imagem dessa moça Apesar dela ficar sempre nos bastidores, atrás do palco Né, numa colocação assim específica da banda do Amado Batista Porque ela é back vocal do Amado, é verdade E hoje, ela vai nos brindar com a sua presença, Priscila Lisboa Obrigado Priscila Obrigado, muito obrigado E agora sim eu trago pra cantar um artista que já esteve aqui, está de volta hoje É... Ricardo Solto Estou algum tempo procurando alguém Que me curte e me trate bem Achei uma pessoa, eu mudei E iludida acreditei Gastei todas as fichas com você Me desapontou, não era pra valer Se tem algum remédio pra corar Vou encontrar no bar Traz uma cachaça e põe o sono, tá lá aí Hoje eu paro quando o juízo sumir Eu fui traído e pra surpresa hoje é sexta-feira Já desce um engradado de cerveja Traz uma cachaça e põe o sono, tá lá aí Hoje eu paro quando o juízo sumir Eu fui traído e pra surpresa hoje é sexta-feira Já desce um engradado de cerveja Gastei todas as fichas com você Me desapontou, não era pra valer Se tem algum remédio pra corar Se tem algum remédio pra corar Vou encontrar no bar Traz uma cachaça e põe o sono, tá lá aí Hoje eu paro quando o juízo sumir Eu fui traído e pra surpresa hoje é sexta-feira Já desce um engradado de cerveja Traz uma cachaça e põe o sono, tá lá aí Hoje eu paro quando o juízo sumir Eu fui traído e pra surpresa hoje é sexta-feira Já desce um engradado de cerveja Traz uma cachaça e põe o sono, tá lá aí Hoje eu paro quando o juízo sumir Eu fui traído e pra surpresa hoje é sexta-feira Já desce um engradado de cerveja Traz uma cachaça e põe o sono, tá lá aí Hoje eu paro quando o juízo sumir Eu fui traído e pra surpresa hoje é sexta-feira Já desce um engradado de cerveja Ricardo Solto Boa noite Edelson Filme Quanto tempo hein Você sabe que o bom de televisão é porque Quando as imagens são bonitas, no caso nós dois, né Ui Olha gente, dá um close Ai bebê Dá um close de nós Essas imagens lindas, maravilhosas aqui Porque nós que somos bonitos na televisão Parece que a gente fica mais bonito ainda, né Fica mais bonito ainda Vocês querem parar por favor? Olha a sede hein Parar a esculhambação aí Não posso dizer que eu sou bonito não Que só o Ricardo é bonito Ah, quem que é aí? Todos nós somos bonitos Tudo bom Ricardo? Firme Essa música é nova? Nova Estamos lançando aí Lançamento, né Já tem vídeo no Youtube Tem vídeo no Youtube Traz uma cachaça no Youtube Tem Spotify, Disney Já lançamos já em várias plataformas digitais Sei Tá lá Ricardo Souto É Delcio Mora Fechadão É, hoje tá, como é que se diz? Tá muito bom, né De divulgar nessas plataformas, né Trabalhando, né Devagarzinho As plataformas tem levado os artistas Pra os quatro cantos do mundo, né É, tem que trabalhar Isso é muito importante, né Você vai sentar aqui Eu não quero que você se sente ao lado da Priscila Por quê? Porque eu, essa moça, eu tenho muito ciúme dela Vixi Sou muito ciumento Beleza Eu vou sentar aqui no meio E você, por favor, não olhe pra ela Porque eu tenho ciúme da Priscila Tudo bem, Priscila? Tudo bem, tudo ótimo Pega o microfone aqui pra mim Vamos apresentar a Priscila pro Brasil inteiro Você participou de um programa, o The Voice, né Participou? Isso Foi segunda colocada no The Voice ou primeira colocada? Não Como é que foi, não? Eu fiquei na semifinal Na semifinal Ah, você foi até a semifinal Foi até a semifinal Legal E agora, quanto tempo você trabalha com o Amado Batista? Já tá com ele, cantando junto com ele? Olha, vai fazer cinco anos Deixa eu perguntar aqui pra você Fica só entre nós dois Falam que ele é muito namorador Isso é verdade? Você não sabe? Nunca viu? Não sei Nunca viu ele namorando Então é tudo boato É tudo intriga Intriga da oposição É, é, é boato É boato Ele é um homem muito puro Muito Ele é um homem muito puro, né, Priscila? É tudo Você, cinco anos Então você viaja todo fim de semana? Todo fim de semana Estamos por vários lugares desse país Lindo, enorme Grande Grande demais Então a gente conhece cada pedacinho Interior Nesse país Um dia tá em Santa Catarina Depois eu vejo foto de vocês No Pará No Pará Depois no Amazonas É, é assim Não enjoa Mas é maravilhoso Olha, não enjoa É maravilhoso Porque sempre tem novidade Sempre é coisa nova E o trabalho é maravilhoso A equipe é maravilhosa Eu tenho uma curiosidade aqui pra saber Quer dizer, é coisa da gente, né Das pessoas assim Que eu sou meio abestadão, sabe? E eu tenho curiosidade Por que que ele coloca os homens que trabalham pra ele num avião E as mulheres Ele leva com ele Vocês vão com ele Qual o motivo Dessa discriminação de nós homens? Eu acho que é porque ele gosta de gente bonita perto dele Ah é? É, eu acho Não tenho certeza Mas eu acho que é isso Então, gente Eu tô prestigiado Porque eu viajo no mesmo avião, né Priscila? Olha, viaja Eu sou bonito Tá vendo? Eu sou bonito Confirmando a sua teoria Confirmando a minha beleza Tá vendo? Priscila Hoje eu trouxe você A Priscila tem uma irmã Que também cantava com o Amado Que hoje é um dos grandes sucessos em Portugal E eu vou trazer O clipe que foi enviado pra nós aqui E nós vamos mostrar pro Brasil inteiro A irmã da Priscila E a filha do Xandó É? Que a Priscila é filha do Xandó Por isso que eu falei Que conheço a Priscila desde pequenininha Desde pequeniníssima Vocês iam lá pra casa Eram três mocinhas Pirralhinhas Danadas Danadas Mexiam em tudo Mexiam em tudo Saiam quebrando tudo pela casa Né? É mesmo É, você era danada Não lembro Era muito danada Pequenininha Chorava muito Nossa Então, Priscila Daqui a pouco Eu vou trazer o Xandó Aqui ao palco E quero mostrar pro Brasil Todo O lançamento Do clipe A Internacional Volto daqui a pouquinho No Brasil Com o programa Edelson Moura Na TV Até já Quando os cabelos Começam a cair Pode ter certeza Seu corpo está precisando De vitaminas essenciais A saúde com beleza Tem o produto certo Para resolver esta situação Calibre Estimula o crescimento Saudável dos cabelos Com fios resistentes E brilhantes Também ajuda A fortalecer as unhas E manter sua pele Com aparência jovem E revitalizada Seu cabelo está caindo? Calibre Com apenas uma cápsula Por dia Seu cabelo cresce mais rápido Com muito mais força e beleza Calibre O polivitamínico Que a Saúde com Beleza Recomenda Procure o nosso representante Na sua cidade Ou compre pelo site Saúdecombeleza.com.br WhatsApp 61998195151 Calibre Não existe coisa pior Que sentir dor A dor incomoda Deixa a pessoa inquieta Muitas vezes Nem dorme direito E ainda provoca insônia Agora você pode se livrar De tudo isso Como num toque de mágica É com o Dor Se Foi Com ele A dor vai embora Dor Se Foi É o geomassageador Preparado com sete ervas Todas medicinais E próprias Para o alívio imediato Das dores Este produto É um lançamento Exclusivo Saúde com Beleza Programa Edelson Mora Está no ar Senhoras e senhores Apresento-lhes Xandó Claro Que Xandó Não é nome de gente Xandó tem um nome Que é Edson É um nome É José Edson Braga do Nascimento Costa Cavalgante Silva Lisboa Silva Lisboa Como é que é o nome Do Xandó Edson Edson José José Da Silva É um nome riquíssimo Milionário É milionário Esse nome Xandó É um dos grandes Compositores Da música brasileira Meu parceiro Há mais de 30 anos Acho que tem mais disso Tem Quantos anos você tem Priscila? Quantos anos tem? Priscila tem 27 Então a gente tem Mais de 30 mesmo Vamos ficar calados Não vamos muito longe Não Senão chega os 40 Deixa quieto Deixa quieto Eu queria fazer Uma viagem Para os nossos Transpectadores Às vezes escutam As músicas em casa E eles não sabem Gente O cantor É Leandro Leonardo O cantor É Gustavo Lima Mas quem fez Essa música? Amado Batista Amado Batista Chico Rei Paraná Chico Rei Paraná Mas quem fez? Mato Grosso e Matias Não é verdade? Não é verdade? Então a gente precisa Matar uma curiosidade Matar uma curiosidade do povo Mostrar para a população Este tipo de profissão Eu não sei Isso é profissão? A profissão de compositor Nossa é profissão? Radialista Eu sei que Não é nada Radialista Eu não sou nada Radialista não é nada Você sabe que eu não sei Rapaz Se já tem Profissão Se isso é profissão Bom, é o seguinte Nós não somos nada não Locutor não é profissão Compositor não é E locutor e jornalista também não é Então a gente não é nada A gente faz música A gente faz música Porque gosta Porque ama E nós temos assim Algumas músicas que O povo conhece Xandó é um compositor experimentado A aeromoça É de sua autoria Né? Como é que é? Um pedacinho? Na segunda-feira O telefone toca Isso mesmo É meu amor ligando De algum país Ah, legal Pode estar em Londres Ou em Nova York Aí tem aquela Que fala Tá doendo Tá com raiva de mim Com certeza Como é que é aquela? Essa música foi gravada Um monte de gente gravou essa música É verdade Primeiro foi Xandó e Michel Xandó e Michel Depois Amado Batista Amado Batista gravou em segundo Em segundo É Depois gravou Chico Rei Paraná Chico Rei Paraná É Depois gravou Uma banda lá do Nordeste Uma banda De forró Chamada Moleca Sem Vergonha Sim Depois gravou Mato Grosso e Matias Caramba, velho E outros e outros aí Que eu não me lembro Canta um trechinho Senhoras e senhores Xandó Meu parceiro A solidão que dormiu comigo Não conseguiu o meu corpo aquecer De madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor Tá sobrando espinho Machucando o meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo E sufoco Meu amor Tá com raiva Por aí a saudade minha Por aí vai Por aí vai Legal, legal Tem um tum-tum de saudade Tum-tum de saudade Tum-tum de saudade Tum-tum de saudade Graça e trechão Atitude, tum-tum de saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou ave ferida Que legal Muito bom Essa é É Delsa Moura e Xandó Delsa Moura e Xandó Sinal de vida Sinal de vida Madrugada já chegou Né? É Qual é o tal? Madrugada já chegou E eu não te encontrei Pela força desse amor Nessa noite escuro Eu mergulhei Minha flor Minha flor Vem me dar Sinal de vida Vem correndo Pros meus braços Minha flor Tá colorida Bonito Isso é dó Mas olha O que eu acho Fantástico do compositor Porque Nós gravamos Eu acho que Com quase todo mundo Né? Gravamos com muita gente Vendemos o que? 11 milhões de discos 11 milhões de discos vendidos Entre todos os artistas Claro, né? E é uma obra Assim Muito grande E eu resolvi Gravar um disco agora E dizer pro povo também Pros artistas Que nós não estamos parados Nós estamos trabalhando Né? Eu vou começar também Vou seguir o teu exemplo Estamos trabalhando Estamos trabalhando E eu queria que você mostrasse Queria avisar pra todo mundo Que essa música é inédita É de minha autoria Com o Xandó Né? Uma música que a gente fez Já Tá novíssima Né? Novíssima Inédita Nossas músicas Modéstia à parte, né? Nossas músicas Estão sempre atuais É verdade Isso é fato mesmo Nós fizemos um Não é um playback Fizemos um demo Dessa música Pra mostrar pros artistas Viu, gente? Porque a gente não mostra Música pros nossos cantores Com violão, não A gente faz o demo Né, Xandó? É A gente grava Como se fosse pra lançar Exatamente A gente grava A música com o maestro Com tudo Como se fosse pra lançar Então eu quero Mostrar pro público brasileiro Essa música inédita Que o Xandó Chama-se Sonho de Aquarela Sonho de Aquarela Eu acho essa música lindíssima Autoria de Xandó E Adelson Moura É Essa música tem uma curiosidade Adelson Deixa eu falar rapidamente aqui Leandro Quando eu vivo Leandro Leandro e Leonardo Da dupla Da dupla Leandro e Leonardo Gostava Amava essa canção Ele amava Adorava essa canção Amava essa canção Pedia pra cantar Canta pra mim E ele Ele tinha guardado Essa canção Pra gravar Ele gravou Uma nossa Que é O amor que a gente faz Exato E ele queria Queria gravar Em seguida Sonho de Aquarela Que ele chamava Ele gostava tanto Da canção Que ele falava assim Xandó Canta aquela aí A Mona Lisa Canta a Mona Lisa Ele chamava de Mona Lisa Gente Mas infelizmente Ele Deus chamou Leandro antes disso E não deu tempo De ele gravar Mas o Leonardo Tá aí Leonardo Inédita Seu irmão Amava essa música Vamos cantar aí Mostrar pro Brasil Sonho de Aquarela De Adelson Moura Xandó Eu tentei mentir Com o pensamento Mas não enganei Meu coração Fugi da saudade Fui cercado Pela solidão E agora o coração Me ensina Que eu preciso dela Pra viver Nesse tempo Que eu estou Sem ela Eu posso até morrer Quando eu penso nela Eu me sinto muito leve e solto Me transformo Viro um garoto Sou menino louco Apaixonado Cheio de emoção Sonho de Aquarela Na pintura eu vejo o rosto dela Seu olhar parece a primavera Que me enlouquece e me seduz Não sei viver sem ela Já faz tempo que eu não te vejo Volta pros meus braços Por favor Você é tudo em mim Tudo que eu preciso É do seu amor Quando eu penso nela Eu me sinto muito leve e solto Me transformo Viro um garoto Sou menino louco Apaixonado Cheio de emoção Sonho de Aquarela Na pintura eu vejo o rosto dela Seu olhar parece a primavera Que me enlouquece e me seduz Não sei viver sem ela Já faz tempo que eu não te vejo Volta pros meus braços Por favor Você é tudo em mim Tudo que eu preciso É do seu amor Quando eu penso nela Eu me sinto muito leve e solto Me transformo Viro um garoto Sou menino louco Apaixonado Cheio de emoção Sonho de Aquarela Na pintura eu vejo o rosto dela Seu olhar parece a primavera Que me enlouquece e me seduz Não sei viver sem ela Quando eu penso nela Eu me sinto muito leve e solto Me transformo Viro um garoto Sou menino louco Apaixonado Cheio de emoção Sonho de Aquarela Na pintura eu vejo o rosto dela Ei trem bonito Obrigado Trem bonito né Carminha Carminha Pega esse microfone aí Quero lhe fazer uma pergunta Você como divulgadora Experiente Já divulgou diversos artistas Sim senhor Sim senhor Por que não divulga nós Eu mas o Xandó Há dois artistas Começando agora Dois artistas recomeçando Essa bagagem toda Não assim Tá com o Xandó E Adelson Moura Olha só É muito peso É muito peso Muito peso É realmente Eu tenho 104 quilos mesmo Não vou te falar Passa o microfone Pra princesa Deixa eu falar com a princesa Gostou a princesa? Eu amei Sonho de Aquarela Um nome bonito né Muito bonito O Xandó É uma pessoa assim Que a gente tem Uma admiração muito grande Pelos grandes trabalhos Que ele tem feito né Como você também Grande compositor E você falou de recomeçar E ela de empresariar É Há sempre um recomeço É verdade Entendeu? Eu tenho visto Você viajando o Brasil todo Fazendo shows Recomeçando Recomeçando E dando casa lotada gente É verdade É muito bom Sucesso dos dois Você sabe Lembra da dupla Bonnie Beluco? Sim Princesa é mãe do Bonnie É do Bonnie É verdade Pois é Que está no exterior né princesa Ele está no exterior justamente Está lá em Qual é o país que ele se encontra? Ele está em Londres Londres Um abraço para o Bonnie Logo logo vou visitá-lo também É Quero ir lá Estou indo para a Europa Visitá-lo também Isso mesmo Quero ir para lá Legal Eles separaram a dupla Ele está fazendo uma carreira solo lá Lá em Londres Que bacana E trabalhando também com informática Que ele gosta demais Que maravilha Uma bênção né Muito bom Ô Cida E você Cida Você gostou da música? Pois é Eu estava vendo aqui É bom esse espaço Para o compositor Na televisão brasileira Porque Essas músicas que ele cantou E todas Estão na boca do povo Muita gente conhece Gravaram né E poucas pessoas sabem Que ele é o compositor É o autor O compositor Verdade Então esse espaço É muito importante Para o compositor Eu e Edelson Moura Olha só Ainda tem uma São canções de nossa autoria Tem a participação dele né É verdade Isso é muito bom Esse espaço Para o compositor Na televisão brasileira Para o povo saber De quem são essas canções Lindas Maravilhosas né Verdade E você Deter Rezende Gostou da Olha foi um prazer imenso Eu saí lá do Piauí É No ônibus Duas Dois mil quilômetros Lá pra cá Para me ouvir Uma relíquia dessa aqui Ao vivo Ah Obrigado 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 Ouvir Duas feras dessas Dois compositores Brilhantes Dois compositores Uma pérola Vocês dois são uma pérola Obrigado Obrigado E vocês representam o país Das melhores canções Você Eu ouvi no Adelson Moura Na voz De tantos cantores Né Xandó Tantos cantores famosos E vocês estão aqui No anonimato Quase no anonimato Quase né É verdade E aí Fica surpreso Ver um Xandó desse aqui Ao vivo É sensacional Valeu a viagem Valeu tudo Obrigado Dedé Meus amigos Eu daqui a pouco Eu tenho uma surpresa O Xandó É pai da Priscila É pai Da Da Eve Grace Da Eve Grace É pai Da Laiane Da Laiane Da Glaucia E da Glaucia E da Simone E da Simone E do Leonardo E do Leonardo É um monte de filho Mas não é o Leonardo Do Leandro Leonardo Não É o outro Leonardo É o outro Leonardo Então gente Eu vou daqui a pouco Mostrar pra vocês Uma obra-prima Que é a filha do Xandó Que está fazendo muito sucesso Em Portugal Ela mandou o clipe Pra que a gente pudesse Ter o prazer A satisfação De apresentar pra vocês Eu falei com ela inclusive Adeus Falei sobre essa homenagem Que você ia fazer pra ela Ela ficou muito feliz Falou Não pai Adeus É uma gracinha Eu falei Faz tempo que você não vê Ela de perto Daqui a pouco eu volto Com o programa Ela mandou um beijo pra você Eu não vou dar o beijo Mas vou dar o abraço Legal Xandó Obrigado Obrigado Ivi Daqui a pouco eu volto Até já Brasil O produto que vamos anunciar agora Vai chamar sua atenção Milhares de pessoas já sonhavam com ele Antes mesmo de sua chegada Agora chegou E o seu sonho tornou-se realidade O melhor produto para emagrecimento Ele mantém o metabolismo funcionando Para que haja maior queima calórica ao longo do dia Fornece mais disposição para as atividades diárias Além disso Ele é fonte de fibras Contribuindo para a redução do inchaço Regulando as funções intestinais Fit Fino Elimina as gorduras mais rápido Ação Detox Contém cromo Que ajuda a diminuir a vontade de doces Espalhe esta notícia Fit Fino É o produto certo para ajudar você no emagrecimento Este é mais um produto exclusivo da saúde com beleza Procure nosso representante na sua cidade E não aceite imitações Peça também pelo nosso ZAR Meia um nove nove oito dezenove cinquenta e um cinquenta e um A saúde com beleza apresenta Dore O toque de ouro finalizador para deixar seus cabelos encantadores Dore Desenvolvido para dar um toque especial nos seus cabelos Reduzindo a porosidade e fornecendo um condicionamento substancial Dore Sensação de maciez Desembaraça Condiciona os fios Melhora o penteado E ainda realiza uma reposição nutritiva Com efeito cem por cento brilhante Dore Vai deixar um delicado perfume com fragrâncias que irão surpreender Procure o nosso representante saúde com beleza na sua cidade Peça este produto exclusivo de nossa empresa Ou compre pelo site Saúde com beleza ponto com ponto BR WhatsApp meia um nove noventa e oito dezenove cinquenta e um cinquenta e um Programa Edelson Moura está no ar Já estamos de volta para todo o Brasil com o programa Edelson Moura na TV E eu tenho aqui o Calibre Este produto espetacular que a saúde com beleza acaba de lançar As pessoas as vezes falavam comigo na rua Ou telefonavam para mim Edelson Moura lança um produto para queda de cabelos Está aqui Este é o produto exato Produzido pela saúde com beleza Exclusivo nosso Ninguém tem este produto Calibre é somente nosso Essa marca é da saúde com beleza Portanto Aqui está o Calibre Que é um polivitamínico Você tem este produto Com doze vitaminas Para usar Evitar a queda de cabelos Ele é muito bom também Para você que está com as unhas fracas E ainda Com a pele Judiada Então ele vai deixar sua pele mais bonita As unhas fortalecidas Porque as vitaminas Que contém nesse produto aqui Elas são todas benéficas Aos cabelos A pele E as unhas Este portanto Meus amigos É o Calibre Não esqueça desse nome Espalhe para as amigas Para os amigos Que agora A saúde com beleza Tem um produto Que fortalece os cabelos Faz o cabelo crescer E também Dá brilho e vigor aos cabelos Calibre É único e exclusivo Da saúde com beleza Você encontra Através do nosso representante Em todo o Brasil Ou ainda Pode comprar esse produto Através do nosso site Pelo nosso WhatsApp também Lembrando que As compras Acima de 200 reais Pelo WhatsApp Da saúde com beleza Você deixa a sua mensagem Não se preocupe Digita lá Eu quero comprar um produto Da saúde com beleza O nosso pessoal De apoio Vai entrar em contato Com você Nós ligamos para a sua casa Ligamos para os nossos clientes Para poder fechar os pedidos Não se preocupe Somente digite a mensagem Quero comprar um produto Da saúde com beleza Portanto não esqueça Você ficou sabendo Que a sua irmã Aquela atrivida Aquela atrivida É amiga pessoal Da Lady Da Madonna Da Madonna É amiga pessoal Da Madonna É verdade isso? Certeza? Menino É Sucesso total Um arraso Me conte isso Então Ela estava Estava num pub Em Lisboa Sim E aí Em determinado momento Numa casa de fado Numa casa de fado Numa casa de fado Isso Ela estava cantando lá Não Estava na mesa com os amigos Em determinado momento O violão Chegou na mesa dela Um amigo tocou E ela cantou É E aí A Madonna Somente a Madonna Estava no local Filmou Postou no Instagram Posteriormente Entrou em contato Com ela Chamando ela Para cantar No Réveillon Da casa dela Em Nova York Que bacana E aí Se desenvolveu Essa relação Essa amizade Esse relacionamento Mas eu quero então Pai Que deve estar muito feliz Mostrar a sua filha Que está fazendo Uma carreira brilhante No exterior Vamos assistir o clipe Com uma salva de palmas Para Yves Lá no céu Você é uma estrela Sempre a brilhar Lá no mar Você é areia Brilha sem se molhar Espalhando o mundo afora Teu céu e mar Terra nossa Cheia de amor Tem morna Tem coladeira Terra boa Tanto amor Tem batuco Tem funaná Espalhando o mundo afora Teu céu e mar Terra nossa Cheia de amor Tem morna Tem coladeira Terra boa Tanto amor Tem batuco Tem funaná Lá no céu Lá no céu Você é uma estrela Sempre a brilhar Lá no mar Você é areia Brilha sem se molhar Espalhando o mundo afora Lá no céu e mar Terra nossa Cheia de amor Tem morna Tem coladeira Oh terra boa Tanto amor Tem batuco Tem funaná É tanta saudade Saudade, saudade É tanta saudade Saudade sem fim É tanta saudade Saudade, saudade É tanta saudade Saudade sem fim É tanta saudade Saudade, saudade Saudade, saudade É tanta saudade Saudade sem fim É tanta saudade Saudade, saudade Saudade, saudade É tanta saudade Saudade, saudade sem fim É tanta saudade Saudade, saudade sem fim É tanta saudade Saudade, saudade sem fim Tanta saudade, saudade, saudade Tanta saudade, saudade sem fim Tanta saudade, saudade sem fim Tanta saudade, saudade, saudade Muito lindo Vocês de casa gostaram? Que maravilha, né Xandó? Maravilha, eu estou muito feliz Sucesso para Ivi, sucesso mesmo nessa carreira brilhante Estou muito feliz com tudo isso, viu Adelso? Não é verdade? Maravilhoso E a música é lindíssima Lindíssima Essa música é uma música Que foi gravada por uma grande cantora caboverdiana Chamada Cesária Évora Cesária Évora Então é uma versão, né? É uma versão feita por Nelson Mota Ah, é? Nelson Mota que fez essa versão exclusivamente para Grace Que legal Nelson, Nelson são amigos, são amigos e irmãos Que beleza E aí, essa música foi gravada pela Cesária Évora É um grande sucesso essa música Na Europa, ali, na Portugal Mas ficou lindo E a Madonna adora essa canção Entendi Madonna adora essa canção Inclusive quando a Grace Quando a Madonna levou a Grace na casa dela Na Nova York Sim A Madonna pediu para que ela cantasse essa canção Cantasse essa música Que coisa linda Então é isso Eu vou, Xandó, agradecer a você Eu que agradeço, Adelso Tem uma outra música Que lá no final do programa A gente vai mostrar também De nossa autoria, né? É, sente ali Fica ali Obrigado Sentadinho Os ômega fãs são ômega 3, 6 e 9 Ele é mais potentes, ele é mais potentes, é mais forte, é melhor para a sua saúde Porque você sabe que nós necessitamos Porque nós necessitamos dos outros ômegas Saúde com beleza Saúde com beleza Olá pessoal, para o nosso povo Olá pessoal Obrigado Obrigado É Maria Raimunda, né? Maria Raimunda Obrigado Maria Raimunda Continue sempre nos assistindo aí na sua casa Amiga Delson Sou Elton Silva Aqui de São Luís Maranhão Fui da gravadora Copacabana E trabalhei com você em São Luís Olha É O Elton O Elton O Elton Eu lembro demais de você O Elton Como é que você está, rapaz? Um abraço grande Nosso divulgador Naquele tempo Trabalhou Olha Eu quero encontrar com você quando foi em São Luís Ele fala aqui Que fez trabalho de divulgação Ele assiste todos os sábados o seu programa Que lindo Obrigado, gente Olha, uma coisa interessante Esse programa passa em São Luís no sábado e repete no domingo Que bom, não é? Que maravilha Sinal que tem audiência Sinal que tem audiência Vamos lá Edelson Moura Sou seu fã desde a Rádio Nacional Agora você na TV Na TV Eu moro no Torcantins Adoro ouvir sua voz Raimundinho De Darcinópolis Raimundinho Obrigado Darcinópolis Um abraço pra vocês todos aí Obrigado mesmo Genivaldo Iderlan São de Santo Inês E pedem um alô Alô pra Santo Inês Eu tenho um agradecimento Fazer essa cidade Nosso programa Passa em Santo Inês Na TV local A rede remanso De televisão Então eu quero mandar um abraço grande Pro meu querido diretor Tiago E pra todos os funcionários da TV Remanso Que exibem o nosso programa aí Muito obrigado Edelson Moura Mande um abraço pro meu marido Luiz Coutrin Ele é seu grande fã Não perde o seu programa Somos de Santo Inês Maranhão Ô Luiz Coutrin Todo mundo Muito obrigado aí A todos vocês de Santo Inês Acabou, Catê? Acabou Domingo que vem Tem mais Alôzinhos Do Edelsinho Isso Até domingo que vem Catê Muito obrigado Obrigado mesmo Bom Bom, agora Eu quero trazer No palco A nossa cantora Querida Que tem que aproveitar Muito a presença dela Antes que ela vá Lá pra Suécia Cantando Para todo o Brasil Vamos lá Princesa Voou para o céu Uma paloma Foi morar Bem juntinho de Deus Encantou muitos aqui Com o seu canto Mas foi só o ensaio Do que receber E agora Lá no céu Mais uma estrela Brilha com os anjos Pra glória de Deus E agora Lá no céu Mais uma estrela Canta com os anjos Pra glória de Deus Voa paloma Seu voo de liberdade Entre nós Fica a saudade Mas o céu Recebe sua doce voz Cante agora Com os anjos Louvores ao grande Deus E o coral celestial Receba o dom Que papai do céu Te deu Voou para o céu Uma paloma Foi morar Bem juntinho de Deus Encantou muitos aqui Com o seu canto Mas foi só o ensaio Do que receber E agora Lá no céu Mais uma estrela Brilha com os anjos Pra glória de Deus E agora Lá no céu Mais uma estrela Canta com os anjos Canta com os anjos Pra glória de Deus Voa paloma Voa paloma Voa Voa O céu Voa Voa O céu O céu Voa Entre nós Fica a saudade Mas o céu Recebe Sua doce Sua doce Voa Canta com os anjos Louvores ao grande Deus Que o coral celestial Receba o dom Que o papai do céu Te dê Que o coral celestial Receba o dom Que o papai do céu Nos deu De longe também se ama Quem diz É meu coração A saúde com beleza Apresenta o produto Que todos estavam esperando Truque O tônico sexual do momento Vamos aumentar o desejo De ser feliz Utilizando dois comprimidos Por dia do truque É como o desulitado Aqui está o truque Além desta função Ele baixa o colesterol Os triglicerídeos Combate anemia Pressão alta Enxaqueca Depressão Ácido úrico É digestivo Diurético E faz uma verdadeira revolução No aumento da atividade sexual Compre o truque Deixe na cabeceira de sua cama Tome um comprimido Quando acordar E outro antes de dormir Se você colocar este hábito Em prática Deus em potência sexual Aí está o truque Ah, mas não podemos esquecer De um detalhe Truque não é somente Para homens Presentei também A sua companheira Com frasco Pois ele regula O ciclo menstrual Auxilia no tratamento hormonal No aumento da fertilidade E na secura vaginal Reduzindo os sintomas Da TPM Menopausa Calor Irritação Truque É exclusivo Da saúde com beleza Procure o nosso representante Na sua cidade Ou compre pelo nosso site Saúdecombeleza.com.br Ou pelo zap 61998195151 Ômegas Fan O mais revolucionário produto Que a saúde com beleza Acaba de lançar Os ômegas 3, 6 e 9 São gorduras saudáveis Que servem principalmente Para prevenir derrames Infartos e tromboses Atuando sobretudo Na redução das taxas De mau colesterol E triglicerídeos sanguíneos Além disso Os ômegas 3, 6 e 9 São essenciais Para a construção Da membrana celular Trazem benefícios Para a pele Sistema imunológico E emagrecimento Contribuindo de diversas formas Para o bom funcionamento Do organismo Ômegas Fan Da saúde com beleza O mundo inteiro Já sabe Dos muitos benefícios Dos ômegas 3 Mas preste atenção Neste detalhe Ômegas Fan Não é somente Ômegas 3 Ômegas Fan São ômegas 3, 6 e 9 Com este produto Sua saúde Vai agradecer muito mais Saúde com beleza Procure nosso representante Na sua cidade Ou faça sua compra Pelo nosso site Saúdecombeleza.com.br Nosso WhatsApp 619-9819-5151 Muito bem Voltamos para todo o Brasil Eu queria chamar a Sida No palco E queria chamar a Carminha As duas aqui por favor Serão homenageadas agora Pelo programa Queria que a Priscila Trouxesse os troféus Que nós vamos fazer A entrega aqui O nosso querido Dedé Rezende Para fazer a entrega Primeiro O primeiro troféu Será entregue A nossa querida Como a melhor Colega de televisão Do ano E a Sida também Vai ser homenageada É uma surpresa Que nós vamos fazer Trouxemos aqui o troféu Dedé Rezende Por favor Pegue os troféus Lá para a gente Fazer a entrega aqui Esse primeiro troféu Isso aqui Esse primeiro troféu Você entrega para a Sida Explica para ela Que essa rapadura Veio lá de Boa Hora do Piauí Boa Hora no Estado do Piauí Primeiro troféu Melhor Mulher da Televisão Do ano Programa é Del Somora Só tem troféu bonito A televisão A televisão mostra O troféu Rapadura de Boa Hora No Estado do Piauí O segundo troféu Vai para a nossa querida Você para de escolher a maçã Para de rir do troféu É o troféu Rapadura Boa Hora Que você vai receber Como melhor assistente De televisão do ano Tá certo? É Obrigado Uma salva de palmas Muito obrigado a vocês Continue Continue sempre assim E você queria falar algo agora Que eu não sei O que é que você queria falar? Então pessoal Eu agora sou representante Da Saúde com Beleza Na cidade de Lusiânia Cidade Ocidental Jardim Aquela região todinha ali É Delcio? E eu tenho vendido bastante O Fit Fino Que bom Produto de emagrecimento Da Saúde com Beleza Viu minha gente? Muito bom A galera está pedindo E é isso Que legal É só passar aqui E pedir Cida Bispo Que eu estou representando Lá no Goiás Essas cidades que eu falei Cidade Ocidental Lusiânia Lusiânia Cidade Ocidental Jardim Gá E Valparaíso E Valparaíso Isso mesmo Uma salva de palmas A nossa querida Cida É só mandar o zap pra ela Que ela vai entrar em contato com você Obrigado Cida Obrigado Carminha Eu que agradeço Obrigado Dedé Vamos trazer pra cantar de volta Ricardo Souto Amor Estou aqui pra te pedir perdão Não quero magoar seu coração Eu só quero uma segunda chance Sei que às vezes você pensa em mim Vai mete o louco não me deixar aqui sozinho Não volta pro nosso romance Oi Amor errei Às vezes acontece A gente dá valor só depois que perde um grande amor Meu bem A gente tá batendo bem Mas a caneta que eu não aguentei Segurar a relação Perdão Lutei 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 Deixei os amigos e a bebida para trás Percebi Percebi Cheguei em casa e você não estava mais Então Estou aqui Me escuta Eu não vou parar Relaxa Relaxa e pensa amor No que eu vou te falar Perdão amor Perdão amor Desculpa Estou aqui assumindo a culpa Perdão amor Perdão Eu segui meu coração Então segura a minha mão Lutei Lutei Deixei os amigos e a bebida para trás Percebi Cheguei em casa e você não estava mais Então Estou aqui Me escuta Eu não vou parar Relaxa e pensa amor No que eu vou te falar Perdão amor Perdão amor Desculpa Estou aqui assumindo a culpa Perdão amor Perdão Eu segui meu coração Então segura a minha mão Maravilha Ricardo Solto Ricardo Obrigado 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 pela oportunidade mais uma vez É um prazer Posso deixar meus contatos? Pode Claro Me segue no Instagram RicardoSoltoOficial Youtube Facebook Todas as minhas redes sociais RicardoSoltoOficial Obrigado mais uma vez Pela oportunidade Espero voltar mais vezes aqui E Deus abençoe Se Deus quiser Obrigado mesmo Um abraço grande Xandó vem pra cá Você vai encerrar esse programa junto comigo Ô Priscila vem pra cá Vamos encerrar esse programa aqui Traga o microfone aqui pro Xandó que ele vai cantar Porque nós vamos dizer assim pro Brasil Muito obrigado Obrigado a vocês todos Dedé Rezende que veio de Teresina Obrigado Cida Obrigado Vem pra cá Levantem-se Levantem-se Eu tenho raiva de dar ódio pras pessoas Rapaz E as pessoas não obedecem Levantem-se 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 Eu tenho raiva de dar ódio Obedeçam Ora Gente Semana que vem estaremos de volta Com mais um programa Edelson Moura na TV Pra encerrar Xandó vai cantar uma música inédita nossa também Música de autoria de Edelson Moura e Xandó Te querendo mais Com certeza Vamos lá Xandó Tchau Brasil Até semana que vem Música de autoria de Edelson Moura e Xandó Eu acordei sentindo um arrepio Parece que eu estava te querendo mais Porque meu coração tava sentindo frio Querendo os carinhos que você me faz Uma vontade de fazer chamego Você chega eu chego Como a gente faz Uma vontade de fazer chamego Você chega eu chego Te querendo mais 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 Vem amorzinho e me faz carinho Aqui bem juntinho Da minha paixão E faz o jogo do amor Com o fogo que você tem dentro Do seu coração Tô com vontade de fazer chamego Você chega eu chego Como a gente faz Tô com vontade de fazer chamego Você chega eu chego Te querendo mais Querendo te querendo mais Te querendo mais Te querendo mais Querendo te querendo mais Te querendo mais Te querendo mais Vem amorzinho e me faz carinho Aqui bem juntinho Da minha paixão E faz o jogo do amor Com o fogo que você tem dentro Do seu coração Tô com vontade de fazer chamego Você chega eu chego Como a gente faz Tô com vontade de fazer chamego Você chega eu chego Te querendo mais Te querendo mais Te querendo mais Querendo te querendo Te querendo mais Te querendo mais Te querendo mais Te querendo te querendo Te querendo mais Te querendo mais